Morreu nesta quinta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele estava em um avião de pequeno porte que caiu na região de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A informação da morte foi confirmada em uma rede social por Francisco Zavascki, filho do magistrado. Em nota oficial, o presidente do Senado destacou o senso de justiça, legalismo, equilíbrio e devoção às leis de Zavascki. E afirmou que o Brasil, a sociedade e o mundo jurídico perdem um de seus maiores expoentes. Outros senadores também se manifestaram. Não apenas um grande jurista, mas um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, com uma independência impressionada e respeito de toda a sociedade brasileira. É algo que vai suscitar um profundo debate no país, não é? Inclusive, creio que as investigações em torno do acidente, elas têm que ser extremamente sérias. Ele era muito receitado por todos, pela sua seriedade, pela maneira técnica como agia nos processos. Não tinha medo de repreender quem extrapolava os limites da lei. E, ao mesmo tempo, passava uma confiança muito grande para todos por seu senso de justiça. É uma perda irreparável, agrava, de alguma maneira, esse ambiente que a gente vive hoje. E, indiscutivelmente, o ministro Teori Zavascki era um homem que transmitia confiança, competência, patriotismo, e estava desempenhando a sua função com muito esforço, com muita dedicação, sempre com o objetivo de dar ao país o melhor resultado possível. Um homem sério, correto, estava desenvolvendo um belo trabalho, imparcial, técnico, isento, um espelho para a sociedade, uma judiação, vai fazer muita pauta na Suprema Corte, e é uma pessoa de difícil substituição. Teori Zavascki tinha 68 anos. Foi ministro do Superior Tribunal de Justiça entre 2003 e 2012. Em novembro de 2012, tomou posse como ministro do STF, após a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele era relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.